Para te contar que agora a gente segue para uma entrevista bastante importante, porque após a condenação dos executores de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, familiares e amigos pedem agora o julgamento dos mandantes do crime, para que seja feita, finalizada a história, no quesito quem planejou, por qual motivo o fez. Nesse assunto a gente conversa agora com Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã da vereadora assassinada Marielle Franco. Ministra, muito obrigada pela presença aqui conosco no Live CNN e nós estávamos à distância, muito tocados por todo o julgamento no Rio de Janeiro, então a gente nem imagina o que é para um parente, mais precisamente uma irmã, ou também uma filha, uma viúva, assim, você ter de vivenciar tudo aquilo, né, e dividir o mesmo espaço, mesmo que a distância, com as pessoas que cometeram o assassinato da sua irmã. Então, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Imagina, bom dia, prazer estar aqui com vocês também, deixar aqui já um beijo especial para a Renata, uma honra estar dividindo esse momento com você, e Basília também, e a todos que nos acompanham, mas eu não tenho muitas palavras para te descrever como foi passar e sentir aqueles dois dias ali de acompanhamento do júri. eu te confesso que a cada momento que a gente, né, rememorava, relembrava, a frieza, né, a articulação, os motivos, nada fazia muito sentido, mas foi importante da gente estar ali presente e ter, né, esse senso de justiça começando a ser desenhado, né, embora eu tenha repetido que a justiça mesmo seria amar e estar aqui conosco. Totalmente. As palavras da juíza, né, que foram muito tocantes também, disseram que o ideal seria que nós tivéssemos os dois vivos naquele dia, né, mas na ausência da vida, pelo menos física, que ao menos minimamente a justiça pudesse acontecer. Basília Rodrigues, por favor. Aniele, obrigada pela sua presença aqui, por ter aceitado o pedido para dar entrevista para nós, ministra. Eu gostaria de saber se vocês, que são parte das mais interessadas, né, de todo esse julgamento, já se preparam para recorrer na justiça em caso de redução da pena dos executores, porque eles foram julgados agora, mas também firmaram com a justiça, com a polícia, o Ministério Público, um acordo de delação premiada. Então, graças a esta delação, é que a investigação chegou até os mandantes, as pessoas que estão sendo acusadas de mandar matar a sua irmã, Marielle Franco. Em troca disso, porque é mesmo uma negociação, em troca desta verdade, eles vão ganhar um prêmio nessa delação premiada, que é o abrandamento da pena. Como as senhoras, que são irmã, mãe, filha, têm esse componente feminino muito forte na sua família, estão preparadas para reagir a isso? Sim, Basília, de novo, sempre um prazer, uma honra estar falando com você. É muito difícil, né? Acho que a gente não está preparada, nem estávamos preparadas para chegarmos até aqui e passar por isso tudo, e também não estamos muito preparadas para momentos como esse. A gente ainda não pensou sobre isso, vou ser muito honesta aqui. A gente ainda está digerindo, eu diria, né? Tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo, tudo que a gente ouviu e sentiu ali naquele júri, entendendo a complexidade do caso, entendendo todos os passos que foram dados, assim, talvez a gente, talvez não, certamente nós não teríamos chegado a esse ponto por tantas pessoas e tantos fatores que envolveram esses últimos dois anos, principalmente, a aproventada da Polícia Federal, Ministério Público, os defensores. Então, agora, eu acho que a ficha ainda está caindo para a gente, sendo muito honesta, ontem mesmo, conversando com a minha mãe e com a minha sobrinha, essa foi uma das falas delas, assim, a gente vai esperar o resultado, esperar isso se concretizar para a gente pensar essa estratégia, mas te confesso que preparada para isso, a gente ainda não está. Então, vamos lá.